Uhum E aí galera, estão vendo aí no freehand Tem extensio não, estão vendo? Filma perto aqui para eles verem Ó, tem extensio não É claro que eu fiz de lápis bem escuro Para vocês verem que não tem extensio Quando futuramente Vocês for fazer, vocês fazem bem clarinho os traços Aí vocês verem de acordo com a imagem Aonde for preto E aonde for bege Aonde for vermelho a boca Depois aí tem um contorno de preto Mas vocês veem, ó, que eu estou trabalhando aqui Com tinta paia Motor de compressor de geladeira Ó, silencioso E nem por isso Eu estou deixando de fazer a arte Fazendo aqui a arte, ó, no freehand Certo? Vocês veem que dá para fazer, galera Agora sim Acho que acolá a gente dá uma errada Valeu Tudo bem pra todos Tchau, tchau, tchau